Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo trazendo para vocês hoje como fazer a movimentação do Léo Drunk que amassou as tranes na NUC, vou mostrar o passo a passo para vocês de uma forma que você consegue replicar sem problema, beleza? Então bom, antes da gente ir para esse conteúdo, rapidinho, mandar aquele grande salve para o Rafael Soares da Silva e para o Davi Monteiro que são os nossos novos assinantes do PicPay se você quiser assornar o Juzerinha, o link está no comentário fixado, beleza? Então bom, o Rafão, seguinte, toca o Ed no pau que a gente já volta e vai explicar tudo isso dentro do servidor Fala rapaziada, apresentar para vocês agora o CSGO Win, ele é um site do Force Drop também, então ele é 100% confiável, se você não conhece ainda o modo de Crash Mode tem um código promocional, um bônus code aqui na descrição para você e se você quiser fazer um depósito, tem também o Secret Code Secret Code, o Secret Code ele te dá 5% no seu depósito acima de 2 dólares, beleza? Então se você quiser conhecer o site, parceiro do Juzerinha, no caso, pode ir tranquilo, o CSGO Win é do Force Drop, é um site do Force Drop então você pode ir, tranquilidade, no caso, pode colocar o seu roleplay lá, que é sucesso Bom, o que a gente vai fazer aqui, Clã? Explicando para vocês, se você quiser colocar esse cupom de bônus, você vai ter 25 cents Então no caso, eu separei aqui o meu, eu vou colocar, ó, startei ali com 1.1, o jogo acabou começando O jogo acabou começando, ele está startando muito rápido, então o que a gente faz? Eu coloquei 1.1 e vou colocar para começar O meu intuito é que eu saia daqui com mais ou menos 0.30, 0.28 cents ali, que é o roleiro Se ele chegar a 1.1 já está bom, pronto, peguei ali, ó, sem sofrimento, veio no sucesso, garanti 28 cents O meu objetivo aqui é o que? No caso, dar um upgrade um pouquinho maior nas skins Vamos pegar aqui, ó, M4 Hyper Beast, eu vou usar ela no caso e vou tentar botar ela no 1.5 Vamos ver se a gente consegue, de repente, chegar, a gente acabou de ver um 2.52, vamos ver se a gente chega lá no 1.5 Já é um pouco mais difícil, mas aí, ó, 27, 29, ó, parei, parei antes, por quê? Acabei pegando uma skinzinha de 31, cara, para mim é super suave e a gente consegue retirar essa skin com tranquilidade Como que a gente faz isso no caso? Para você selecionar sua skin, você vai vir no seu inventário, no caso, vai pegar aqui o seu histórico de jogos e tudo mais E aqui você coloca, você quer vender ela e fazer um saldo ou você quer retirar ela? Então, no caso, eu quero retirar, então eu vou enviar ela para o meu trade link, que é sucesso Então eu tenho essa Mag7 ali de 31 e pouquinho, cara, muito suave, como eu falei, o esquema é você compra, joga safe, olha bem, olha o histórico da roleta ali para não ter crise Se tiver muito no 1.01, ele espera um pouquinho, na hora que começar a voltar, sempre joga para 1.5, 1.3, a não ser que você tenha realmente um saldo bem da hora, que aí é sucesso, beleza? Então, daqui a pouquinho eu mostro para vocês essa Mag7 dentro do inventário Ó, rapaziada, se liga, ficou aqui, ó, no zero tempo, passou um minutinho e chegou Então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas chega o roleplay, então eu só vou responder a proposta aqui, ó, confirmar o conteúdo da troca, que é sucesso Vai chegar a casinha no meu inventário Então, rapaziada, ó, chegou aqui, chegou no inventário, tá aqui a casinha top, points array, pontos em desordem, ela tá num estado bem bonitinho ainda Pra chegar aqui, ó, pegar os mais novos aqui, os nossos itens Tá bonitinho ainda, ó, veio como enquistado aqui Isso aqui é pouco usado, então, ó, eu peguei uma casinha, points, points array aqui, pontos em desordem, muito top, rapidão, velho E é o que eu falei, utilize aí os códigos aí, tanto para fazer uma recarga, quanto para conhecer o site, 0.25 cento ali, para você brincar um pouquinho e já sai com uma skinzinha top, beleza? Então é isso, meu clã, agora bora para o vídeo Bom, rapaziada, enquanto a gente tá abrindo o servidor aqui no caso, né, bom, você já voltou aí A gente tá abrindo uma padanã aqui já para explicar para vocês Se você não entendeu de que movimentação eu tô falando Rafa, roda o vídeo da movimentação e a gente já volta para explicar o passo a passo dela, bonitinho, beleza? Então toca ali, pau Bom, a movimentação ela consiste de um certo nível de KZ para você executar E você tem que ter uma noção bem clara de onde você vai cair para fazer cada um desse espaço Porque qualquer rinho como esse que eu acabei de ter, resulta simplesmente na falha da jogada Naturalmente que você consegue aproveitar, mas não é uma parada 100% garantida Então o que eu fiz aqui? A movimentação que o Leo faz é de um nível de difícil para muito difícil Então o que eu fiz foi adaptar ela um pouquinho para deixá-la um pouco mais fácil O Leo faz um encaixe aqui e sobe nesse espaço Até que esse espaço é um pouco difícil de encaixar direto Porque você precisa ter um controle muito grande do seu mouse Porque você tem que fazer uma abertura e já encaixar direto aqui em cima Se você reparar ele tem meio que três andares É um, dois, um, dois e aí tem o terceiro que é a linha Então tem o de baixo e você sobe duas vezes Essa linha do degrau é onde a gente vai pesar bastante Então aqui o nível ele é difícil, mas eu vou simplificar para vocês Para quem não lembra do surf, mas do movimentinho Eu estou usando A e D, eu coloquei o mouse na tela bonitinho Aqui, tudo sucesso O que acontece, clã? Quando você está fazendo aqui, essa passagem Você tem que fazer o seguinte Você vai subir usando o D e o W, certo? Quando você passar da parte branca Você joga para a direita E aí você vai ter que fazer esse movimento com o mouse Você vai estar usando o W e o D para pegar a velocidade Você vai usar o D e na sequência o A junto do mouse virando Então o seu mouse tem que fazer esse movimento aqui Basicamente, você vai subir E ele vai fazer essa linha de jogar para a direita e para a esquerda Certo? Tendo isso, então aqui você fez essa movimentação e subiu O certo seria, quando você chegou na linha Aqui no caso, quando você chegar nessa linha Você já faz essa movimentação Para você chegar mais perto Então aqui o que a gente vai fazer Vou usar o CL Show Pós 1 Ali na tela vai ter informação da velocidade desse pulo Certo? Então você fez o que? Subiu, belezinha Aqui o intuito é que quando você chega aqui Você já ganha velocidade nesse pulo Porque é o que a gente chama de strafe aéreo Para você ganhar velocidade Para quem já viu treinos de movimentação Sabe do que eu estou falando Que é quando você sobe de lateral Fazendo movimentação lateral Olha só aqui, vou fazer um rolê A movimentação máxima é 250 Quando você pula reto Ela fica com 250 Quando você pula lateralmente Você, além de regenerar a sua estamina Você ainda consegue ampliar a velocidade Você consegue chegar a 270 E por aí vai Então ali, dá para chegar a 280 Dependendo de onde for Você consegue chegar até 300 E aí vai só realmente da linha de treino Então o nosso intuito é ganhar alguma velocidade nesse processo Então quando a gente for subir Primeiro, a gente não pode deixar ninguém Travar a gente A gente tem que fazer essa linha do respawn E na escala a gente vai usar O WD Usou o mouse já junto do A o D E do A depois na sequência Vai encaixar Na hora de você encaixar da azul Para o próximo Você vai buscar essa linha aqui Você quer uma referência simples? Tem uns blocos Na segunda linha aqui No bloco do meio Você vai subir E já vai pular direto para cá Nessa linha que você pular para cá Se você tiver o bunny rope Vai contar muito Porque basicamente Você vai fazer 3 pulos sequentes E aí você sobe Já fazendo essa movimentação Certo? Então quando você for fazer isso O ideal é que você não perca a velocidade Porque se você perder velocidade Naturalmente você perde o time E isso pode comprometer na hora de subir Então normalmente a play Ela vai precisar Que você tenha uma linha De noção básica De movimentação Para fazer Naturalmente que dá para fazer sem Se você treinar repetidas vezes Você consegue fazer Mas então o intuito é você chegar aqui Fazer a movimentaçãozinha lateral básica Para ganhar um pouquinho de velocidade E aqui de novo E aí você vai ver A forma como ele faz Ele sempre vai fazer aqui E ele vai tentar encaixar nessa linha Mas como eu falei Para ficar mais fácil para a gente A gente vai encaixar de frente Por que de frente? Porque aqui a gente tem um ponto de subida rápido E é mais fácil de encaixar Porque se você jogar para o lado direito Provavelmente você vai cair Aqui se você não tiver uma boa noção E aí você caindo Você perdeu completamente o respawn Então vamos lá Fazendo da base WD usando o mouse e o A Vai encaixar na linha Se você quiser fazer daqui Beleza Você encaixou na frente É só subir e sucesso Na hora da descida Você vai usar esse cano de referência Você vai ir na linha dele Para você cair para o telhado Não vem direto no cantinho Porque o cantinho É muito difícil de você dar sorte De cair certinho nele Porque você vai estar Num processo de aceleração Você vai ter acabado de subir E você já vai estar andando Então se liga No momento que você subir Aqui na montanha Você vai estar acelerando Você não vai ter a velocidade máxima Então quando você está Nesse processo de acelerar Aqui depende de como for Você não consegue chegar Então sempre tenta jogar Um pouquinho para a direita Aqui onde tem um pouquinho mais de rampa Para você subir E aqui é só correr Arma na mão Na hora que estiver caindo Para você vir Algumas das coisas que a gente vai pensar aqui São importantes WD Subiu beleza Vai fazer o encaixe Essa parte aqui Da montanha Especificamente Ela é mais difícil Então a linha que você pode encaixar É onde? Você pode encaixar aqui direto E você tem que saber Que você está no limite Então olha uma linha diretão E no momento que você encaixou Na parte de cima Você com o control Aqui no caso Se você parar do jeito certo Você sobe Tem que tomar cuidado Porque qualquer passinho para o lado Te compromete Por isso que é tão importante Na hora que você for Você tentar fazer de frente É importante você encaixar certinho na linha Que é o mais difícil Então você chegou aqui Encaixou Você vai subir E vai andar um pouquinho para frente Só que nesse processo Naturalmente Você vai andar E já vai ter que pular para cá Para fazer a linha Em nenhum desses pulos Da montanha para o terra E do terra para baixo Você pula Você não faz isso Porque além de fazer muito barulho Você perde velocidade Porque você vai tomar dano Então aqui Se você só for em linha reta Se liga 250 Foi Opa Ali eu bati Mas enfim Toma de novo 250 foi 250 foi E já está aqui Se você bater Pulando Você está vendo Que além de fazer barulho Você vai perder muito mais tempo Na queda Porque se você só corre Na planagem Ele continua correndo de boa Ele não tem aquele tipo Plecte Está ligado De ter que chegar no chão ainda Então é isso Então bom Repassando as fases A fase 1 basicamente É escada Você tem que subir usando o WD Não usa o WA Porque isso só vai te dificultar Porque a saída Ela tem que ser contrária E você vai precisar Fazer uma movimentação aberta Se você fizer o WA Você vai precisar jogar para frente Fazer Ela é muito mais treta Porque você vai precisar Continuar usando o W Só que você tem que soltar o A rapidinho E tal É meio complicadão E naturalmente Se você sentir mais facilidade Dessa forma Beleza Mas eu recomendo que você faça com o D Porque é muito mais fácil De você virar Porque aqui você só vai fazer a troca Usou o D Soltou Movimentação Sucesso Pulou Pulou E chegou Certo? Essa linha aqui Você pode utilizar essa movimentação Para outras coisas também O que você pode utilizar por exemplo Na hora que você cair aqui Você pode simplesmente utilizar ela Para cair terra E pegar um cara aqui Eu inclusive cheguei até a fazer ela Numa live recente Na live de ontem Eu fiz essa movimentação Acabei pegando uma kill no terra E acabei facilitando a segunda kill no terra Porque eu miei o segundo cara Então a gente consegue pegar essa informação Sempre muito fácil A linha aqui também Do pulo Da região aqui Desse cano Aqui desse encanamento Lembre-se que eu falei De chegar sempre na linha de cima Tem que chegar no anel de cima ali Porque senão vai te travar E não tem como Então você precisa fazer esse encaixe Certo? Então como eu falei É só treinar Uma hora a repetição Quanto mais você repete Mais ele sai E aí é sucesso E aí já tá dentro E aí é só você botar pro jogo mesmo E queimar todo mundo Falar pros caras Aí você pode fazer igual o Leo Bater no peito e falar Guys Eu vou ganhar esse round pra nós Só faz barulho o miolo Que é sucesso Aí você pode ir pra baixo do cat E fazer o que você quiser Beleza, clã? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar as notificações E naturalmente deixa aqui nos comentários Qual outro tipo de pulo Ou movimentação Que você gostaria que eu ensinasse Sei que muita gente pede do janelão Eu já fiz um vídeo dele no canal Posso refazer com umas novidades De movimentação Facilitando ainda mais Mas se você quiser Deixa aí nos comentários E aproveita pra deixar o seu like também Lembrando todo mundo Do Youtube Ele tá cortando um pouco Do nosso alcance Então se você compartilhar esse vídeo Ajuda bastante E naturalmente manda pra todo mundo aí Que gosta de jogar manaquizinha Ou que gosta de fazer Uma movimentação classe A Pra poder melhorar o seu jogo também Beleza? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até mais